Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vim aqui testar pra vocês um produto que eu comprei lá no site da China que é um delineador que promete deixar nossas sobrancelhas como uma micropigmentação. Se você que tem umas sobrancelhas muito fracas, muito rala, muito assim neutra e você quer sempre cuidar das suas sobrancelhas, deixar ela mais elegante e mais desenhada esse delineado promete deixar suas sobrancelhas assim, também tampando falhas assim como eu comprei pra tampar as falhas da minha sobrancelha. Eu comprei esse produtinho aqui, ó, que eu comprei lá no site do AliExpress mas você encontra em qualquer site coreano, chinês e também no Amazon vende esse produtinho aqui. A canetinha é essa daqui que promete deixar 24 horas nas suas sobrancelhas. Eu não sei se chega tanto, mas vamos aqui, né? E a pontinha dela, ela é tipo o design da nossa sobrancelha mesmo ela tem uns pontinhos. Deixar nossas sobrancelhas perfeitas. Então vamos fazer o teste. Hoje eu trouxe uma amiga minha aqui pra participar porque as minhas sobrancelhas, elas são muito escuras então vocês não vão notar tanta diferença assim, tá? Vamos começar a fazer o teste aqui na sobrancelha vou começar nessa região aqui de baixo onde eu tenho algumas falhas que não cresceu eu tô deixando a minha sobrancelha crescer já tem alguns meses e sempre tem aqueles fios que não nascem porque eu retirei por muitos anos e tá um pouquinho difícil de nascer mas eu tenho fé que vai nascer então eu acabo tendo que fazer um preenchimento com lápis ou com gel pra não ficar aquele buraco, né? Ainda mais as minhas sobrancelhas que são muito escuras então vamos fazer o teste vamos ver se isso aqui vai me ajudar tô aqui com o meu espelho não tá saindo nada, gente acho que tá estragado muito fraca a tinta vamos testar aqui, ó ó não tá saindo direito vamos ver aonde sai não é o lugar que eu quero usar que são as beiradas meu Deus não sai e vocês também não dá pra perceber tanta a diferença por minha sobrancelha ser preta mas gente, então vamos fazer o teste aí na minha amiga e vamos ver como que vai ser a diferença eu não tô gostando muito porque eu tô achando que tá seca não tá saindo e o local que tá saindo são as beiradinhas é o local que eu não quero usar tem que ser onde tem esses chanfradinho e eu não tô vendo muita diferença, ó tá vendo, ó vamos ver se eu consigo desenhar minha sobrancelha aqui ou uma sobrancelha só riscos eu não sei se é a marca que eu comprei mas eu não tive muita sorte então vamos lá ver a sobrancelha aí da minha amiga E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E aí, vocês viram como que ficou? O que vocês acharam? A gente não gostou muito, achamos que o produto seria bem melhor do que esse E eu esperava mais, não sei se é essa marca Mas eu ainda vou comprar uma outra marca pra ver se vou ter um produto melhor que este daqui que eu comprei, tá? Não foi caro, foi bem em conta, mas eu esperava muito mais Como lançou há pouco tempo, a China inventou isso aqui Eu espero que eles inventam melhor daqui pra frente Produtos melhores, de mais qualidade que esse aqui Mesmo dizendo que ele dura 24 horas Não acho que dura não Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Viram aí a comparação juntamente comigo Que essa marca não tive muita sorte Eu acredito que... vou querer acreditar que eu não tive sorte no delineado, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse Deixa o seu gostei, se inscreva aqui nesse canal se você ainda não é inscrito Compartilhe nossos vídeos sempre Pra outras pessoas também tá vendo dicas de beleza aqui do canal Flor do Oriente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintal